Oi, tudo bem? Gente, hoje eu vou fazer mais uma resenha de um daqueles produtos que eu comentei das comprinhas que eu fiz. O produto do qual eu vou fazer a resenha hoje, eu não comprei na Sephora, mas o vídeo, a maioria dos produtos que eu tinha comprado eram na Sephora. Mas este, que é um primer da Revlon, eu comprei na Renner. Então, ele é um primer que a gente usa antes da maquiagem. Eu vou falar um pouquinho sobre ele hoje pra vocês, tá bom? Então, fica aí e não se esquece de se inscrever no canal, caso você ainda não tenha feito a sua inscrição, tá bom? Ativa também o sininho pra você receber as notificações. E ao final do vídeo, se você tiver gostado, você pode curtir e também compartilhar. E além disso, você também pode deixar o seu comentário, tá bom? É sempre bom ouvir a sua opinião, saber o que você pensa, se você gostou. Tá legal? Até já! Então, como eu te falei, eu vou falar sobre este produto primer aqui. Ai, mas que horas que passa o primer? Gente, ó, ele vai antes de todo o produto que você for usar de maquiagem, tá? Mas, ele vai depois, caso você vá usar de dia, ele vai depois do seu filtro solar, tá? Porque o filtro solar, ele tem que ter contato direto com a pele pra uma melhor proteção e tal, tá? Então, o primeiro de tudo é o protetor solar. Aí, você espera aí uns cinco minutinhos pra, né? Pra ele dar aquela absorvida, a pele absorver e tal, e secar um pouquinho. E aí, você pode começar com o seu processo de make, tá? Então, eu aplico aqui, ó, no dorso da mão. Ó, dei dois pumps aqui. E eu aplico com os dedos. Mas, você pode usar pincel, esponjinha, do jeito que você preferir, tá bom? Eu prefiro usar os dedos, tá? Então, eu vou passar pra vocês verem. Eu vou passar pra vocês verem. Sobrou aqui um pouquinho, tá? Então, até dá pra ser um pump. Depois, se você achar que precisa, você dá mais um, tá? De repente, pra você economizar produto aí, né? Que ninguém gosta de jogar produto fora. Algumas pessoas defendem que você deve passar o primer somente nesta região aqui, ó. Mais ou menos, das maçãs, do rosto, tá? E um pouquinho no nariz. Porque, normalmente, ele tende a fechar, por causa da cobertura que ele dá, fechar os poros. E a pele precisa respirar. Mas, eu acho, assim, que faz sentido, obviamente, né? Porque o primer tem essa função de deixar a pele com esse aspecto mais liso e uniforme. Então, pra isso, ele realmente fecha os poros. Ah, sei lá. Ele deixa mais com uma pelizinha, assim, de bebê e tal. O primer não tem a função de cobrir manchas ou de cobrir sinais. É mais isso mesmo. Ele dá uma uniformidade na pele, tá? Principalmente dos poros, tá? Então, eu passei aqui. Ó, vê o que você acha. É, né? Ainda de manhã, né? A pessoa ainda tá com uma cara um pouco mais inchada. Então, vocês relevam, tá? Agora, eu vou fazer a minha make. E depois eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Mas, a princípio, o que eu posso te dizer? Ele é um primer, assim, bem ok. Eu já usei um da Benefit. Né? Na verdade, eu gosto muito dos produtos da Benefit. Enfim. Acaba que eu compro. E sempre que eu adquiro algum produto deles, eu acabo gostando bastante. Então, eu usei um primer da Benefit. Eu já falei também a respeito dele pra vocês em outro vídeo. Que é o Porefessional. E ele tem um pouquinho de cor. E eu acho que a cobertura dele é melhor do que a cobertura desse primer da Revlon, tá? Mas, ele é legal. E vamos fazer a make pra vocês verem o resultado final, tá legal? Fica aí que eu já venho. Mágica! Voltei, olha aí. Depois da mágica. Quero dizer, sim, que eu não fiz uma make mesmo, assim, make. Porque, como eu disse, é de manhã ainda, tá? Então, normalmente, durante o dia, eu não uso base, tá? Eu uso BB Cream. E eu já mostrei pra vocês esse da Latica. Então, eu usei o BB Cream da Latica. Fiz a minha sobrancelha com o Cabral, tá? Da Benefit, que eu já fiz a resenha pra vocês. Usei o lápis preto que eu ganhei de brinde. É da Marc Jacobs. É Marc Jacobs e eu ganhei de brinde lá na Sephora. Usei o meu pequenininho lápis branco da Make Up For Ever. Meu favorito, tá? Também já falei isso pra vocês. Contorno dos lábios, eu usei esse lápis pink da NYX. E o batom MAC, que eu ganhei da minha querida... É o Candy Yum Yum A73. Ganhei da minha querida amiga Aline. Eu amo esse batom, ó. Bom, e também usei esse blush, tá? Da MAC. Que é aquela cor Pitchell Power. Eu também já falei pra vocês que ele é meio no tom de pêssego, assim. Nos cílios inferiores, da pálpebra inferior, eu usei este rímel aqui. Fato é... Usei o primer, não usei base. Olha, a minha conclusão a respeito deste produto é que ele é bom, sim. Ele dá uma cobertura legal, mas eu acho que pra uma maquiagem pra noite, aquela maquiagem que você quer dar uma carregadinha a mais, fazer o contorno, pôr base, todo esse tipo de... Uma make completa mesmo. Eu acho que ele não vai suprir tanto, sabe? Eu acho que você deve investir em algum outro tipo de produto. Como eu mencionei, eu gosto bastante do da Benefit, que é aquele Porefessional, tá? Eu acho que aquela cobertura é bem legal. Ou algum outro primer aí que você goste. Existem vários no mercado, né? Tem também os coreanos que são super top. Mas assim, eu acho que sim que ele é ok, tá? Dá pra usar legal. Depois você passa o teu BB Cream, né? Eu acho que também, claro, depende do teu tipo de pele. Se você precisa de uma cobertura maior, talvez ele não seja a opção, tá? Às vezes, em pessoas que têm uma pele um pouco mais... Com poros mais abertos. Então, talvez aí você deva investir num produto que te atenda melhor, tá? Mas é isso, tá? Por hoje. E aí, gostou? Espero que você tenha, sim, gostado. Deixe seu comentário aí. Dá seu like, tá? Muito obrigada por ter vindo aqui assistir. Obrigada por ter ficado comigo. Espero que você volte sempre. Deus te abençoe muito. Deus te ilumine e sempre te proteja. Beijo, beijo, beijo. Beijo rosa. Beijo, beijo. 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 Beijo, beijo.